Ela pode comer essas coisas? É petisquinho para cachorro. Cheio de estímulo, hein? Agora isso é sempre, não é treinar, é inserir na rotina. Melhor do que você treinar é você inserir no dia a dia. Volta, volta. Já teria vindo, Conrado? Tadinhos, vai lá e dá um beijo e comida. Férrimos, eles são dois gigantes. Dois gigantes, maravilhosos, né? Ela quer a participação, ela quer a paga pela figuração. É, poxa vida, então precisava ser do que igual o outro meu. Olha lá, vou mandar, você mostra para sua mãe falar disso dentro dela. Tchau. 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 Tchau.